A Polícia Militar realizou um treinamento policial em Aimorés, com o intuito de capacitar ainda mais os militares que atuam na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo. Importante isso aí, viu? A última etapa do treinamento foi a execução de um simulado de explosão de caixa eletrônico em uma agência bancária na região central de Aimorés. Além dos integrantes da unidade, participaram também militares do Policiamento Rodoviário, Meio Ambiente e da Polícia Militar do Espírito Santo, que atuam no município de Baixo Guandu. É nas regiões de divisa, né? Importantíssimo esse treinamento, né? Já contamos de resultado disso aqui, né? Mostra que a polícia está sendo, está prestando atenção nesse tipo de modalidade criminosa e que está sendo muito bem treinada para combatê-lo na medida do possível, né? Porque a gente sabe da força do armamento bélico que esse povo que vem praticar o mal na nossa região, a força que eles vêm, né? Mas a polícia está aí, mostrando a contento, né? Parabéns aos idealizadores, tem que treinar mesmo.